Eu vivo muitas vidas, mas o Fábio eu não posso ter por trás. Esse personagem aqui eu não escolhi, mas sei que são minhas escolhas que definem quem eu sou. Lutei, desisti, abandonei, duvidei, esqueci e me encontrei. É, não fui atuando que eu descobri meus medos de Viu Tufo. Fui ter liberdade nas minhas escolhas. Ainda vou viver muitas vidas nessa vida, mas felicidade é ser eu mesmo. Essa é minha vida, esse é meu clube. É Nextel é rádio, é celular, é limitado. Puta coisa brega, hein? Porra, alemão, né? O cara é lindo. Bem brega. O que vocês estão fazendo aqui? Eu vou botar lá no blog, né? O que vocês estão fazendo aqui? Eu vou levantar então. Nada, não tinha nada pra fazer, vem pra cá. Porra, meu. Não tinha nada pra fazer. É só isso? É só isso. Claro que não, claro que tinha. Tinha que trazer essa donzela aqui. Ó, essa donzela tinha que trazer. Vamos lá, aparecer. O que foi? Não entendi. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Vamos, vamos. Ah, não. Cadê o Diego? Fala com o Di. Liguei pro Di. Mas não souberto. Aí ele falou assim pra mim, esse celular não existe. E era a voz dele falando. Falei, porra. Filho da puta. Aí eu liguei de novo. Aí era a voz dele de novo. Aí ele passou pra mãe dele, que a mãe dele falou. Inclusive, beijo. Aí eu falei pro irmão dele, que falou que ele tava na França. Mentira, né? O que tem gato? Deve estar em Franco. Deve estar em Franco, ó. Em Franco, com certeza. Ou em Franco da Rocha. Tá mentindo. Por que ele estaria na França? Esse merda fazendo lá. Ele não queria estar aqui com a gente, mas não tem problema. É porque agora ele é rico. Ele é rico. Ele é narigudo. Isso que ele é. Ele é rico.